Gravando! E quando eu gravo eles? Ó, a gente vai na competição na internet com o Johnny e a Erika, vai vendo. Primeiramente, vocês colocam o tiro lipo aqui. Pronto! Aí você coloca na sua testa. E com as mãos pra trás. Você tem que encaixar. Segura as mãos pra trás. Uh! Mais uma vez. Comei casal e tem que ser de mão dada. Tem que cair na dentro. Um, dois, três, e... Ó, você cai dentro o cadudo. Acertar certinho. Vem cá, vocês dois. Agora vocês dois, vai. Fica a Erika desse lado. Foi desonendente. Vai falar de hoje, vai falar. Aí, tá bom. Não! Tá bom! Tá bom! Mãe! Que garça, mãe! É sério! Testa! E... Preparado! Isso! Vai pra ter a testa! Dá pra apanhar! Calma aí! Calma aí! Um, dois, três, e... JÁ! Uh! Uh! Vai fazer treco! Uh! Tja. Tja! 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 Valeu!